Você teve uma mudança fundamental da nossa época para hoje, que é todo mundo é veículo de comunicação e muita gente é mais veículo de comunicação que veículos de comunicação. Você tem aí meninos aí com mais seguidor que é redes de televisão. E transmitindo, inclusive, ao vivo. Todo mundo é emissora. Então, aquela coisa que você está... E você, ao ser emissor, ao ser veículo, você entrou no negócio. Você está disputando audiência, você está disputando patrocínio, influência. Então, você está disputando isso. Então, você também não sabe mais direito o que a pessoa está emitindo por ela ou o que ela está emitindo para essa arquibancada hipotética, essa audiência hipotética. Então, isso tudo é muito novo, é muito democrático, é muito revolucionário, as ferramentas. É uma coisa que te anima. Por um lado, sim. Mas, por outro lado, por um lado do humor, por exemplo, eu não sei o que se faz. Porque é diferente... Quando chega o Porta, que tem também 15 anos, o Porta não sei o quê, ele tem lá, ele tem esquetes maravilhosos, mas você imagina um programa do Porta juntando todos esses esquetes, os melhores que sejam, e passa na TV aberta. O barulho é imenso. O barulho é imenso. Porque 1% de insatisfação é gente para caramba. Bota para 10% e mais ainda com vocalização. Porque as pessoas hoje, como elas são canais de comunicação, um camarada que não gosta de uma piada, na nossa época, ele é o Correio, né, velho? Ele tinha que escrever uma carta. Pô, não gostei da sua piada, Varela. Você é isso. O cara tinha que ter uma perseverança do cacete. Hoje, não só é imediato, como é robótico, como quando você agrega... Cancelar o canal, né? Sua vida. É, sua vida. Sua vida.